Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson da Z3D Print e estou aqui para trazer para vocês uma nova série de tutoriais. Agora eu vou falar para vocês sobre o fatiador que é a sensação do momento, que é o Orca Slicer. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês como baixar e instalar a sua impressora, mesmo aquelas impressoras que não existem no perfil do Orca Slicer. Então eu peço para quem gostar do vídeo que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Então vamos lá, vamos primeiramente clicar no link que eu vou deixar aí nos comentários. Ao clicar no link, você vai ser direcionado para a página do GitHub, que é essa página aqui. E aqui nessa página, vocês vão clicar aqui nesse link onde está escrito Orca Slicer. Vamos clicar. Eu vou fazer aqui passo a passo. Aqui nessa página temos algumas informações sobre o Orca Slicer, como instalar, como compilar o código, que aqui você pode, para quem se interessar, pode fazer o download do código-fonte e ajudar aí a desenvolver. E aqui, no seu lado direito, temos um link que está escrito Orca Slicer versão 1.8.0 oficial release, que é a última versão lançada até a data onde eu comecei a gravar esse vídeo. Então vamos clicar aqui nesse link. E ao clicar no link, estamos agora na página de download. Temos algumas informações também aqui. Vamos baixar. E aqui embaixo temos os links para download em diversos sistemas operacionais. Aqui no caso, eu vou fazer o download para a versão de instalação no Windows. Eu vou clicar aqui. você vai escolher aí a versão que mais se adequa ao seu sistema operacional. Eu vou clicar. Automaticamente vai começar o download. Eu vou cancelar aqui, porque eu já fiz o download. Eu copiei esse download para a página, para a área de trabalho do meu computador aqui. O seu provavelmente vai estar lá na página de download. download. Então, em cima do executável, você vai clicar duas vezes para começar a instalação. aqui temos uma tela de boas-vindas. Vamos clicar em próximo. Vamos concordar aqui com a licença. E aqui é só seguindo as etapas de instalação. Vamos instalar. Vamos aguardar o final da instalação. ao final da instalação. Vamos clicar em concluir. aqui. Provavelmente vai aparecer na sua área de trabalho um atalho aqui com a logo do Orca Slicer. Eu vou apagar aqui o arquivo executável para não atrapalhar. Vamos clicar duas vezes aqui no atalho do Orca Slicer para abrir o programa pela primeira vez. aqui temos a tela inicial do Orca Slicer. Provavelmente, se você estiver fazendo a instalação pela primeira vez, o seu Orca Slicer vai vir no modo claro. Aqui nessa setinha, vamos em Preference e vamos clicar aqui em Enable Dark Mode. porque eu já tinha instalado ele, eu desinstalei para mostrar para vocês como fazer a instalação. Então, eu prefiro utilizar ele no Dark Mode, inclusive para gravar o vídeo. Eu acho que fica mais visível aí para vocês. Então, vamos aqui nessa setinha, ao lado de File, Preference e aqui embaixo em Dark Mode vamos habilitar o modo Dark, o modo escuro. aqui temos algumas informações, mas eu não vou falar sobre elas agora, porque o meu objetivo aqui é mostrar como você instalar a sua impressora. Vamos clicar aqui em Novo Projeto, New Project. E aqui temos a interface do Orca Slicer. A primeira vista, a primeira vista, ela parece um pouco complicada, mas quem já tem familiaridade com o Prusa Slicer, eu acredito que assim como eu, não vai ter nenhuma dificuldade. Então, vamos fazer a instalação de uma impressora, de uma impressora 3D. Aqui em cima, onde temos Printer, aqui ao lado temos uma engrenagem. Vamos clicar aqui, nessa engrenagem. Ao clicar na engrenagem, vai aparecer para a gente esse menu para selecionarmos a nossa impressora 3D. Temos aqui um campo onde podemos fazer uma busca e também podemos visualizar aqui todas as impressoras que já vêm prontas aqui no perfil do Orca Slicer. Eu prefiro fazer uma busca, como as impressoras que eu possuo aqui, a maioria delas são da Creality, eu vou digitar aqui Creality. Aqui vamos ter as opções das impressoras Creality, que vem no perfil do Orca Slicer. Temos várias impressoras, inclusive as mais recentes. Eu vou escolher uma que eu possuo aqui, para a gente fazer a instalação. No caso aqui da Creality Ender 3, inclusive já está instalada aqui. Eu vou desinstalar e vou instalar uma outra que não tenha sido instalada. Creality Ender 3 S1. Eu vou clicar aqui escolhendo o único perfil com o bico 0.4. Eu vou confirmar e automaticamente o perfil dessa impressora instalada vai aparecer aqui embaixo de printer. Creality Ender 3 S1 com o bico 0.4. E para visualizarmos as propriedades da impressora, podemos clicar aqui ao lado para editar as pré-definições. Eu vou clicar. Vai abrir aqui as pré-definições da impressora instalada. Temos aqui algumas informações sobre a área de impressão. Aqui temos o formato da mesa retangular. A área de impressão da impressora instalada. Aqui podemos adicionar uma textura. Um modelo em 3D. Eu não vou falar sobre todas essas informações. Eu vou apenas passar bem rápido porque o objetivo é ensinar a fazer a instalação da impressora. Aqui temos também a altura da área de impressão, que é 270mm. Aqui ao lado temos o IG Code dessa impressora. E aqui em cima temos uma opção Advanced. Com ela marcada temos todas essas informações. Se eu desmarcar, vamos ter apenas as informações básicas da impressora. Como a extrusora. Uma retração aqui bem básica. E vamos verificar isso aqui aos poucos. Porque eu vou ensinar também durante os vídeos como calibrar, como fazer a calibração da sua impressora totalmente utilizando o Orca Slicer. Então vamos fechar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação de uma impressora que não existe aqui nas pré-definições do Orca Slicer. Vamos novamente clicar aqui na engrenagem, em Printer. Vamos clicar. Vai aparecer para a gente aquele menu onde podemos fazer a instalação das impressoras que já vêm instaladas. E aqui em cima temos Custom Printer. Podemos fazer a instalação de impressoras customizadas que possuem o seu código fonte em Clipper. e também as impressoras em Marlin. Eu vou fazer a instalação aqui. Inclusive eu já tenho aqui instalado as pré-definições para uma impressora com Marlin. Se você for fazer aí do zero, você vai clicar aqui. Vai confirmar. E vai aparecer essas informações. Vão aparecer aqui embaixo de Printer, nas informações das impressoras. Vamos clicar em cima dela. E aqui embaixo temos Marlin. My Marlin 0.4. Vamos clicar. E vamos fazer a edição dessa impressora que queremos adicionar. Clicando aqui em Edit Present. Para editar as pré-definições. E aqui nas pré-definições. Quando você instala uma impressora do zero. Você vai ter que editar aqui primeiramente a sua área de impressão. Clicando aqui. Primeiro você vai ter que marcar em Advanced. Se você não estiver vendo as opções. Você vem aqui e clica aqui nesse botão. Vem aqui em Print Table Area. E aqui você vai escolher a forma da mesa da sua impressora. Se é retangular, circular ou customizada. E aqui o tamanho dela. Vamos supor que aqui essa impressora que eu vou fazer a instalação. Ela tem uma área de 300 por 300 milímetros. Vou clicar OK. E aqui na altura. Na área. Na altura da área de impressão. Que também seja 300 milímetros. Então aqui. É o básico. Praticamente é isso. É a área. Aqui no G-Code. Ele já vai trazer um G-Code. Pré-definido com Marlin. Mas para quem gosta de fazer a edição do seu G-Code. Você pode vir aqui. E editar tranquilamente. Da forma que você gosta de trabalhar. E geralmente o fabricante. Ele vai informar para você. Qual o G-Code de início e de fim. Para impressoras que possuem um G-Code diferenciado. No caso eu tenho uma impressora aqui. Que o G-Code dela. É fornecido pela empresa. No manual de instalação. E aqui temos também. As opções da extrusora. Onde podemos fazer. A edição. Do diâmetro do bico. Existem impressoras que vem com diâmetros. Diferente de 0,4. Você vai poder fazer a edição aqui. E colocar. Algumas informações de retração. Para quem não tem ideia. Dessas informações de retração. Uma coisa que eu utilizo. É instalar o software Cura. Porque lá vocês tem milhares de. De pré-definições de impressoras instaladas. Então você pode pegar alguma pré-definição lá. Para você ter um início aqui. Porque isso aqui a gente vai fazer. É a calibração depois. Lá na. Nos tutoriais sobre calibração. Que eu vou fazer. Com o Orca Slice. Então aqui. Depois de feito. Todas essas configurações. Você vai fechar. E vai ter. Os perfis da sua impressora instalada. Então. Era isso que eu queria trazer para vocês. Para vocês nesse tutorial. Eu espero ter ajudado. E para quem gostou. É. Não esqueça de. Se inscrever no canal. Deixar seu like. E ativar o sininho. Para receber as notificações. Em primeira mão. Eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer. Os tutoriais sobre Orca Slicer. Baseado na experiência. Que eu tive. Fazendo os tutoriais. No Plus Slicer. Por exemplo. Eu quero trazer para vocês. Tutoriais práticos. Onde eu vou. É. Demonstrando. Por exemplo. Vamos fazer. Primeiramente. As calibrações. E após as calibrações. Eu vou mostrar. É. Impressões coloridas. Impressões coloridas. Numa única camada. E a gente vai fazendo tudo isso. Juntos aqui. E aprendendo também. Tá. Então. Para esse tutorial. Era isso que eu queria trazer. Até a próxima. Até a próxima aula. Gente. Espero vocês lá.